Para celebrar 19 anos de existência e dedicação aos idosos do Amazonas, o Parque Municipal do Idoso realizou a primeira edição da gincana no parque. A programação acontece nos dias 22 e 23 de novembro e conta com diferentes jogos, brincadeiras, além do piquenique o quê, um lanche coletivo com um divertido karaokê. O Parque do Idoso é recheio de amor e alegria. É o que o Parque Municipal hoje resplandece. Então, realmente, nós voltamos agora em agosto com uma redução tanto na quantidade de vagas quanto na quantidade de atividades. Isso tudo para que eles voltassem de forma tranquila, segura, passaram muito tempo fora de casa. E todo esse preparo, já trabalhando com idoso, é para que a gente possa realmente se preparar para esse retorno 100% completo. A gincana foi dividida em seis equipes, cada uma com 10 idosos. Para os aposentados, essa dedicação resulta em uma relação de carinho e amor dos idosos com o parque. Estou gostando muito dos meus amigos, as senhorinhas idosas que nem eu. Nós estamos de volta aí com toda a força, com muita esperança no senhor Jesus, que acabe esses problemas de doença, para todo mundo viver bem e feliz. Para mim, sempre o aniversário do parque é um mandato especial para todos nós, idosas. Como nós fazemos parte daqui, eu faço parte daqui, nesse parque eu já estou mais ou menos há uns quase 15 anos. Então eu adoro aqui, eu adoro esses movimentos, tanto que eu estou aí participando. Eu gosto de participar, eu acho esse parque maravilhoso. As atividades oferecidas ao longo dos dois dias de comemoração foram pensadas com muito cuidado para priorizar a saúde dos idosos. O evento finalizou com um agradecimento e homenagens àqueles que partiram durante a pandemia da Covid-19. O Parque Municipal do Idoso vem retornando de suas atividades desde março de 2021, quando tiveram início às aulas online. Em outubro, o local adotou medidas de segurança, como a exigência da carteira de vacinação, comprovando a imunização contra a Covid-19 para o retorno das atividades presenciais, que foram reduzidas em 50% para garantir a proteção. O espaço do PMI também dispõe de álcool em gel 70% e o uso de máscara é obrigatório durante a permanência no local.